MÚSICA 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 A vovó te dando a florzinha? MÚSICA Maria Luísa, pode tirar o neném daí? Eu não vou tirar o neném, não. Tá bom, vou tirar não, tá bom? Olha aí, risou na água? Ei, bebê, olha que tanto de água. Cansou já? Diga, né, mamãe? Você vai subir? Maria Luísa, você viu que tanto de água? Viu, bebê? Viu, bebê? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Pegou o cachorrinho? É? Deixa a Lorena pegar um pouquinho. Tchau. 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 Olha, apareceu mais um Jesus. Maria Luiza. Dois, olha. Não pode beijar não. Não pode beijar não.